Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, vocês estão vendo que eu não estou em casa. Estou no estacionamento de um shopping, porque hoje é dia de um meninem comprar roupa pra mim. Eu posso escolher tudo o que eu quiser? Pode escolher tudo. Hoje o João vai ser o meu personal stylist. Escolhemos roupa feia. Eu vou ter que ir lá, vou ter que provar, eu vou ter que... A gente vai ver, né, também. Não, mas eu vou escolher bem. Mas a ideia é, vai escolher todas as roupas, vai montar tipo uns 5 looks. Certo. Aí eu vou provar, e aí o que servir, etc, a gente vai comprar. Eu acho que a Carol, ela tá me usando. Por quê? Ela vai, ah, vamos fazer um vídeo do João me maquiando. Eu vou aprender a maquiar. Um vídeo do João escolhendo minhas roupas. Daqui a pouco eu viro estilista, maquiador, secador de cabelo, cabeleireiro. Você vai escolher as minhas roupas e vai me maquiar. No próximo vídeo você vai aprender a fazer cacho. Porque os cachos é ruim. Meu namorado cortou meu cabelo. Aí depois o outro. Meu namorado fez comida pra mim. Você tá me usando. Não tô nada. Não tô nada. Enfim, galerinha, basicamente é isso. Ele vai montar os lookinhos e eu vou prová-lo. Quero ver se tu é bom na combinação e na escolha de look. Quanto eu sou bom com maquiagem. Hum, quero ver, quero ver. Já deixa seu like. Comenta com os próximos vídeos que a gente deve gravar. Olha a cara de sono que eu tô. O auge, né, garoto? E se inscreve nesse canal maravilhoso. Eu também vou querer, não. Agora eu tô escura, agora eu tô clara. Bom, galerinha, nós chegamos aqui em frente à loja. Eu tô gravando aqui na frente porque tem muita música. A música tá muito alta lá dentro. E vocês conhecem as leis do YouTube. E eu vou pegar direitos ao Torai e aí o vídeo vai cair. Então eu vou ficar falando em algumas partes do vídeo. E outras partes, talvez, de que sem som ou vou pedir pro Matheus. Oi, Matheus, tudo bem? Colocar uma música diferente pra gente conseguir gravar. Fechou? Matheus, você quer um braga funk? Você quer um braga funk? No meio do shopping. No meio do shopping. Do nada, meu namorado. Entrou no Magre, tá diferente. Bom, vamos lá, né? Pararam a música. Falei, eu entrei na loja e falei, gente, é uma música. Ó, tem muita coisa style. Pode fazer umas combinações bem legais. Com isso, com isso. Ai, João. Você acha que não ia combinar com você, não? Eu acho. Vai pegando. Vai pegando o que você quer. Monta quatro looks? Quatro looks. Quatro looks. É um zoeiro, então. Quatro looks completos. Tá? Vamos montar o primeiro zoeiro. Você vai ter que experimentar? É, vou ter que... Aff. Você vai comprar? Os quatro? Ah, não, mas eu... Não, vai comprar o que serve, né? Óbvio. Tem coisa que não vai servir. Aí eu pegaria pra mim. Ah, eu achei bonita? Pra mim. Pra você. Pra mim? Aham. Mas isso aqui, isso é de homem, amor. Não, mas eu vou pegar pra mim depois. Ah, tá. Entendi. É só pra você experimentar agora. Entendi. Ó. Faz sentido. Hã? Eu gosto. Ih, pã. Ah, entendi. Eu trouxe ele pra fazer um look bonito pra mim. Não, vamos fazer um look. Pra mim. Sabe o que eu mais amo? Que eu sou zero consumista. E o João é muito, muito. Não, muito nada. Comparado a mim, tu é muito. Absurdo. Aí o que acontece? Ele veio pra comprar roupa pra mim. O que ele tá fazendo? Olha a roupa pra ele. Tudo que ele olhou até agora foi pra ele. Não, mas eu tô zoando. Tá. Aqui, ó. Gente, eu amei que tiraram o som. Eu tô chocada. A gente entrou, tinha um som muito alto. Aí eu fui gravar lá fora. Esse é o poder de uma youtuber, hein? Eu já sei porque eu não tô conseguindo. Ah. Que eu ainda não... Não entrou no espírito. Entendeu? O personagem do estilista. Ah, agora você vai entrar o estilista. Do Joanes. Joanes? Joanes voltou? Não, o Joanes é da maquiagem. É o Joanes. O Joanes sempre faz um pouco de tudo, né? O Joanes é o da maquiagem. Quem não assistiu a maquiagem vai assistir porque tá muito engraçado. Joanes, it's me. Esse vídeo a gente assistiu rindo. Que a gente tinha vivido. Então, ó. Hum. Posso... Vou fazer um... O primeiro vai ser look diferente. Tá bom. Certo? O primeiro look vai ser um look mais estilosão mesmo, sabe? Mais largada, mais pá... Aham. Gangsta. Entendeu? Vamos para o primeiro look. Vai ser quatro. Um diferente do outro. Tá. Então, como é um diferente do outro, nem todos vão combinar com você, com o que você veste normalmente. Mas como estamos aqui para mudar paradigmas de estilo de moda e quebrar esse tabu... para não dizer que não sabe o que eu uso, mas... Vem com Joanes. 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 Primeira camisa. Essa aqui é uma manchada. Vamos pegar outra. Não, esse aqui vai ser um estilo mais... Mais largado mesmo, sabe? Bem hype. Entendi. Bem skatista. Tá? Uma manga longa, polo. É aí. Tá bom. Primeira camiseta. Beleza. E agora a gente precisa de uma calça. Combine com isso. Vai ser o quê? Uma calça larga. Jeans? Não pode ser jeans. Tem que ser de moletom ou track tell. Então vai ser essa, né? Aham. Gente, isso não tem nada a ver comigo. Moletom usado. Vai ser a largadona. Entendi. A patela é de rima? Tá ligada? Tá ligada. Mano, eu não tô sabendo qual que é a pia, mano. Isso é masculino. Amor, é unissex. Men. Eu achei que era unissex. Mano. Mano, tá muito difícil a gente achar a calça. Tá muito difícil de achar a minha calça. É uma do Peruline. E estamos aqui procurando uma calça tamanhão P. A chamas? Entendeu? Mais largado mesmo, mais... Agora você vai ver como é difícil comprar roupa pra mim. Porque não tem, né? Porque não tem, porque eles são muito pequetitas. É essa mesmo. Porque é esse aqui mesmo. Primeiro look completo. Beleza. Pra gente completar, vamos pegar uma bag dessa aqui também. Vai na transversal, tá vendo? Mais colorida. Negócio mais assim. Ela combinou. Combinou. Ó, papo 1 e a camisa preta e branca. Estilosaça. Vamos lá provar esse look aí, Vó. Não, prova todo. Vai ser todo de uma vez? Não vou ter que tirar roupa 12 vezes. É verdade, não faz sentido. Eu tava pensando, como tudo isso aí vai combinar, esse aqui combinaria mais, tá vendo? Porque é dessa estampinha no lugar dessa camisa aqui. Pó, ó. Faz sentido. Entendeu? Mas não sei. Essa aqui você quer? Mas eu acho que ia ficar muito torcendo pra esse time. Não, quero essa aqui mesmo. Vamos pro segundo look? Vamos. Pro segundo look, eu já achei um look que tá completo. Nem precisa de nada. Ó. Você já viu? Não. Ó. Nossa, eu gostei. Então. E uma coisa só. Com a... Tem caça-fantasmas. Quer ver? Não sei. Essa aí é a... É a P. Já pega essa pra você. Mas a P tá grande, né? Mandou ver. Tinha que ser PP. Tem um do look pronto? Deu uma colada, né? Mas tudo bem. Não. Tá tranquilo. Tá. O importante é que tu gosta desse tipo. Será que isso aí, ó, com uma mochilinha? Eu gosto de detalhes. Já sei. Esse aí com o chapéuzinho amarelo. Eu não alcanço. Nem eu mesma. Nem eu. Mano, mas quem alcança esse chapéuzinho amarelo? Ai, meu Deus. Segura. Eu vou tirar a peruca da moça. João. 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 Eu quero teu bem. Gente, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Gente, socorro. Eu não trouxe pro shopping. Não fui eu que trouxe. É esse look com boné. Eu amei o boné verde, juro. Deixa eu ver quanto é. 70 reais. Deixa eu ver. Amei. Vamos pro terceiro look. E eu deixei no meu boné aqui, né? O terceiro look. Beleza. Amor, eu gosto assim, de diferente. Ó, já vou pegar um aqui pra você, ó. Rápido, ó. Papo, um pirulito. Gente do céu. Que ideia que eu tive. De tu montar no look. M. Me ajuda a achar um P desse. Esse aqui é bonito. Só tem M, só tem M. É, gente. Quando eu falo que é difícil de comprar roupa pra mim. Todos são M. Será que o M não serve, não? Não, esse aqui é P, com certeza. Deixa eu te dar um jeito de pôr em você. A gente precisa de uma camiseta pra ele, né? Você precisa. Você quer o stylish. Uma camiseta? Ah, mochilinha. Eu acho que é uma assim, ó, né? Aqui, ó. Uma branquinha. Tá, uma branquinhazinha. Pá, com arrombo nas costas. Arrombo. Não, 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 não. Deixa, deixa, deixa tudo. Eu quero a verde. Que eu gosto de combinar um look com o outro. Ó, lembrando, isso aqui são três looks aí, certo? É. Não, falta a calça disso, né? Eu sei, mas aí depois a gente pode misturar um com o outro. É. Entendeu? Não precisa ser exatamente isso com isso. Talvez o boné no final eu possa colocar junto com essa camisa. Tá bom. Entendeu? Pode ser diferente, tem que ser da calça. Ou shorts. Aqui, mano. Já sei. Hum, já sei. Vou pegar um shortinho. Luta. Uma luta pra conseguir um que me sirva. Por quê? Luta. É esse? É isso. Acabou? Acabou. Três looks lindos e maravilhosos. Galera, vim provar as coisas. Esse é o primeiro look. E agora ligaram o somzão. Então ferrou, ferrou, ferrou a minha vida. Mas, ó, esse é o primeiro look. Eu vou lá pegar a bolsinha. Esse ficou muito grande. Ah, mas você acha? Deixa eu ver. Ah, mas eu gostei. Mano, tá style. Esquece. Não, besteira. Tá estilosa. Eu gostei. Levanta pra normal, vem andando suave, Paulo. Ó. Fala se não tá da hora. Besteira. Primeiro look. Provado. Chavosa. Gente, tá muito grande. Tá grande. Olha isso. Erramos em tamanho, não em estilo. Ah, claro. Entendeu? É o tamanho, não é estilo. Porque, ó, segundo look, é um look mais irmãos à obra. Irmãos à obra, tá muito. É por isso que eu falei, é um look pra cada ocasião. Se eu te chamar pra ir num rolezão, tem aquele. Te chamei pra pintar a casa. Isso. Com o bonézinho, põe o boné pra frente, só pra ver o que acontece. Ó, mais Tumblr. Mano, posso falar, Tumblr... A combinação tá perfeita. Tá perfeita, só faltou mesmo, mesmo, mesmo uma latinha de tinta. Só. Gente, eu só vou mostrar pra vocês. Olha os shots. Tá super servindo. Super, tudo super serviu. Terceiro, mas que a sua... Esse aqui ficou ruim. Mano, João. Esse aí eu caguei. Como stylist, o João é um ótimo youtuber. Não, caguei nesse. Gente, tá tipo um style aqui, né? Beleza. Não, mas posso falar? Um shot. Não, a gente não achou uma calça que eu queria. Ah. Fala. Quer uma calça não, mas pá, apertadinha aqui, a que é mais largo, um negócio mais... Entendeu? Mas, ó, combinou, ó, a camisetinha que eu falei. Não, então, é isso que eu falei, a tinta style. Aí... Mas se fosse a calça que eu queria, mas aí que tá, entendeu? Ó, um pelo outro. Tira essa saia, mete aquela calça, entendeu? Economiza dinheiro e fica style. Para. Quer mais alguma coisa? E ainda você pode colocar o outro boné verde que combina com isso aqui. E ainda pode botar outra pochete que é azul. No final eu tava pensando em tudo. Eu tava pensando em tudo. E você aí achando que tava... As bradinhas. Eu confesso que eu dei uma ramelada nesse. Nesse aí eu vou ter que admitir. Bom, galera, a gente foi proibido de gravar mais. Mas, enfim, a nossa única aquisição foi o macacão. Foi a única coisa que serviu, vocês viram, ficou tudo gigantesco. Olha, o macacão ficou legal. Mas, sério, o João... Tentava pela zoeira, tava por entre dentro. Gente do céu. É a primeira e a última vez que você vai escolher alguma roupa pra mim? Meu Deus do céu. Mas, enfim, agora tu viu como é difícil, né? Nada serve, nada serve. Nunca, 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 nunca. Aí, por isso que eu não gosto de vir em shopping. Eu sempre falo que eu só venho em shopping pra comer. Porque pra comprar eu fico triste. Porque nada serve. Mas, enfim, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag roupa. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Eu amo vocês.